Olá, galera! Vamos lá! A questão diz assim, um espelho plano E está fixo em uma parede vertical, de modo que sua borda inferior dista 50 cm. Beleza, então a distância daqui para cá é representada aí 50 cm, conforme mostra a figura. Aqui a altura mínima sobre o piso deve estar o olho do observador para que ele possa ver seus pés no espelho. Então, a minha pergunta é achar essa altura aqui. Beleza, que eu vou chamar de H. Então, vou fazer um desenho aqui, tá bom? Na lateral para a gente... Aqui o chão, está aqui o meu espelho, e aí o cara, eu vou colocar ele aqui. Está aqui o cara. E essa parte aqui de cima, a ponta dela, vai ser o olho, que eu vou chamar de H. Eu tenho essa informação aqui, que mede 50 cm. E o que acontece? O cara vai ver os pés olhando para o espelho. A gente já sabe, galera, que a distância do objeto para o espelho é a mesma distância do espelho para a sua imagem. Então, a imagem do cara vai estar aqui, ó. Aqui é a imagem do cara. E ele, olhando para a borda do espelho, ele vai ver quem? Os seus pés. A imagem de seus pés. Ficou um pouco tortinho aí, mas não tem nada, não. Beleza? Então, está aqui a imagem, está aqui o objeto. Esse cara aqui é o objeto. E aí eu tenho também outra informação que não aparece aí, mas aparece no conhecimento físico. que a distância do espelho para o objeto é a mesma distância do espelho para a sua imagem. Então, aqui mede D, aqui mede também D. E se vocês observarem, eu tenho dois triângulos semelhantes. Eu tenho esse triângulo grande e esse triângulo pequeno. E aí, a gente vai utilizar a regra de semelhança. A altura do triângulo grande, que é H, vai estar para a altura do triângulo pequeno, que é 50. Concorda que aqui é a altura do triângulo pequenininho? Assim como a base do triângulo grande. A base do triângulo grande é 2D. E a base do triângulo pequeno é D. Eu corto D com D, fazendo meus para os extremos. H vai me dar 2 multiplicado por 50, vai me dar 100 centímetros. Letra correta, B de bandeira. Valeu, fera!